E aí Muito bem meus amigos, olho na tela, olho na band, firmeza com vocês, sejam todos bem-vindos, alô você que tá em Alagoas, boa tarde, pra você que tá aqui no Rio Grande do Norte, boa tarde também, começando mais um jogo aberto pra gente valorizar, né, o nosso futebol, estamos aqui Daniel Leão e Donato Fernandes, amanhã tem rodada decisiva, a última rodada do Campeonato Potiguar e um jogo restante na sexta-feira, aí a gente vai saber quem vai pra final com o Globo aí, decidindo o Potiguar 2021. Tudo isso, muito mais hoje no nosso programa, o Donato vai detalhar, tintim por tintim, o que é que vai rolar aqui no nosso telão, Donatão, seja muito bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Daniel, Alagoas, Rio Grande do Norte, antes da importante e última rodada do segundo turno do Campeonato Potiguar, nós temos um jogo decisivo hoje entre Asa e CSE, que vai definir aí o participante da Copa do Brasil do ano que vem, a gente sabe que é um campeonato importantíssimo pela visibilidade, pelo fator financeiro, né, uma das equipes tem a oportunidade de participar pela primeira vez a competição, então, Daniel, hoje um jogo importante, Asa e CSE, daqui a pouquinho a gente fala desse jogo, mas agora, Daniel, nós temos uma nota oficial do Grupo Bandeirantes de Televisão, a respeito, Daniel, desse zum, 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 desse bafafá de possíveis manipulações e resultados de jogos. A Band, o Campeonato Potiguar, os seus patrocinadores não têm nada a ver, mas o Daniel Leão agora vai ler a nota oficial do Grupo Bandeirantes de Televisão. Muito bem, é isso aí, senhoras e senhores, a Band Rio Grande do Norte, integrante do Grupo Bandeirantes de Comunicação, informa que atua como emissora oficial para a transmissão dos jogos do Campeonato Potiguar 2021, mediante acordo comercial firmado com a Federação Norte Rio Grandense de Futebol e os clubes de futebol integrantes da disputa. Transmissão essa que possui o patrocínio do Governo do Estado, através do programa Nota Potiguar e de outras empresas privadas, nada tendo ambos com a concreta realização dos eventos e jogos. A emissora declara que vem acompanhando com a devida atenção a notícia de fato, já impetrada pela FNF junto ao Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte e espera que o caso seja elucidado com a maior clareza possível como resposta à sociedade potiguar. Está aí a nota da Band valorizando o que é certo e valorizando, Donato, o nosso futebol. É verdade, né, Daniel? Isso não tem nada a ver com a Band, com o campeonato, com os patrocinadores. São casos isolados que vão ser averiguados. A polícia está de olho, o Ministério Público está de olho. A Federação está de olho. E eu tenho certeza, Donato, que quem estiver envolvido em coisas erradas serão punidos severamente. Sem dúvida. Sem dúvida, né? Vamos lá. Bom, vamos então falar do jogo decisivo hoje. Asa e CSE. Joga aqui na tela, Eri, porque hoje... Aham. Hoje é um jogo de vida ou morte para as equipes. Esse jogo é válido pela seletiva da Copa do Brasil. Hoje lá no Arapiraca, né, lá na cidade de Arapiraca, Asa e CSE. É, lembrando que o CSE venceu o primeiro jogo no mata-mata por 2x1. Não é isso, Donato? Olha, o Asa, ele foi o campeão da Copa Alagoas, né? Por isso ele está nessa seletiva. E o CSE é o terceiro colocado no campeonato alagoano. Então tá aí, o CSE... Enche a tela, pode encher a tela. Enche a tela, Eri. O CSE venceu o primeiro jogo do mata-mata por 2x1 e precisa apenas de um empate para se classificar para a Copa do Brasil. E se isso acontecer, será a primeira vez na história do clube a participar da Copa do Brasil. Beleza. Já o Asa, que perdeu o primeiro jogo, tem que vencer por 2 gols ou mais de diferença para conquistar a vaga no tempo normal. Se vencer por apenas 1 gol de diferença, leva a decisão para os pênaltis. O jogo é hoje, 4 da tarde, em Arapiraca. Seletiva para a Copa do Brasil para o ano que vem, Donatão. Ai, papai, a bufufa! Ai, papai, a bufufa! Vale a pena participar, né, meu velho? Com a Copa do Brasil. Muito bem, e amanhã nós teremos aqui a sétima e última rodada do Campeonato Potiguar do segundo turno. Ai, depois a gente só vai ver a final, não é isso, Donatão? Perfeitamente. E para falar desse assunto, nós temos o Irã Nilson, lateral direito do América de Natal. Já falando, né, Daniel, da expectativa para a última rodada, vida ou morte para o América de Natal. Precisa ganhar e torcer para tropeços de seus adversários. A gente sabe que é um jogo difícil, em Mossoró a equipe deles está bem organizada. Mas a gente está trabalhando aí durante a semana e se Deus quiser a gente vai lá para buscar o resultado e sair com o resultado positivo e a classificação. E como é de estar em campo, precisando do resultado e de olho em outros resultados? É complicado, mas a gente sabe que a gente tem que fazer o nosso, né? Se a gente sair com o resultado positivo, que é a vitória lá, e consequentemente, quem sabe aí aconteça alguma coisa nos outros resultados e a gente saia de lá classificado. Como é que você avalia o momento do grupo ao virulgo nessa situação de tanta pressão? A gente sabe que aumenta mais a responsabilidade e é dar tudo lá nesse jogo. E se Deus quiser a gente vai ganhar e vai sair com a vitória de lá e a classificação. É isso aí, está aí o grande Ira Nilson, né? Perfeitamente. Competente lateral, tanto em joga na esquerda ou na direita. O Jabil jogando na esquerda ou na direita, onde botar o caba joga. É como a gente fala, tem que ter função. Hoje você não tem posição, meu amigo. É isso aí. Quando você é lateral, ora zagueiro, ora bem de campo na marcação. Tem que ir para o pau, né, meu velho? Tem que segurar a onda. Você não tem mais posição, não. Você tem função dentro do gramado. E quem, Daniel, está com a bola toda, a corda toda no ABC é o Levi, o atacante Levi, que fez gol agora no último jogo no Clássico Rei. Por sinal, um gol importantíssimo, porque a partida estava 2-1 para o Alvinegro, né? Mas o América tinha dado uma crescida no jogo. Mas vamos ouvir aí o que o Levi tem a dizer do próximo jogo, o último do segundo turno do Campeonato Potiguar. Levi, você chegou, né, de imediato já se introsou com o grupo, foi regularizado, começou a jogar e em 3 jogos já marcou 2 gols. Um bom início no ABC. É, agradecer a Deus a oportunidade de poder fazer parte desse grupo, dessa grande equipe que é o ABC. A gente sabe da importância de poder jogar em um clube grande, a gente sabe da cobrança. Eu fico feliz também por ter chegado e ter me adaptado rápido. O pessoal me deu muita assistência aí. Graças a Deus eu me trouxe com o grupo muito rápido. E eu fico feliz pelas atuações e principalmente ajudar da equipe a ter saído com os 3 pontos. E agora é foco total, quinta-feira. A gente sabe que não tem jogo fácil. É ter tranquilidade, fazer um bom jogo pra gente poder sair com os 3 pontos pra ter moral pra chegar lá na final de estadual. Se Deus quiser, levantar o caneco. Tá aí o Levi, que no último Clássico Rei marcou gols aí para o ABC. E agora chega grandão, né, pra esse jogo de amanhã. O ABC joga em casa e enfrenta o Açú, não é isso? Daqui a pouquinho nós temos detalhadamente a classificação, a atual classificação e a última rodada. Com 3 jogos amanhã e um jogo isolado na sexta-feira. Muito bem. Agora nós temos, Daniel, representando o Potiguar de Mossoró, o seu comandante, Luciano Quadros. Conseguiu dar uma respirada aliviada, né, vem de uma sequência de 3 resultados positivos. Chega firme com chances de disputar o título do segundo turno. E amanhã o Potiguar joga em casa e vai pegar o América, que chega desesperado em busca desses pontos aí pra tentar essa vaguinha na final. Não vai ser moleza para ambas as equipes, mas eu acho, Donato, que o Potiguar tem uma leve vantagem. Por quê? O América perdeu seu treinador. Parece que o Leandro Senna vai fazer algumas mudanças. Será que essas mudanças surtiram efeito? Outra coisa, o gramado do Nogueirão. O Potiguar tá mais acostumado com aquele mato lá, entendeu? Vai ser difícil a bola rolar. O América tá mais acostumado com um gramado de melhor qualidade. Treina na sua Arena América, joga na Arena das Dunas, tá acostumado com bola mais rápida. Vai chegar naquele mato, a bola não rola. Tem que ser tudo num tapa mais forte, um domínio diferenciado. O América vai sofrer amanhã. Eu confesso a você, Daniel, que o maior adversário do América pro jogo de amanhã não é o Potiguar, e sim o gramado do estádio Nogueirão. É isso que dá, Daniel, você treinar e jogar em campo bom. Porque aí você pega um campeonato do Potiguar, né, onde você tem essa qualidade de gramado, como o do Açú. O Edgarzão é péssimo, né? É, o Edgarzão, muito ruim. O Potiguar de Mossoró também. E agora o América, Daniel, joga na Arena América, né, treina na Arena América, joga na Arena das Dunas e vai encontrar muita dificuldade também na Série D do Campeonato Brasileiro, que é o principal, né, a meta do América é sair da Série D, porque já tá se arrastando por cinco anos na Série D. E é essa, Daniel, a preocupação do América. Treina e joga em campo bom e quando vai pra fora de casa, meu amigo, né? Além de ter que batalhar contra o adversário, batalha contra o gramado. E eu tenho certeza que o Leandro Senna, agora o técnico interino, ele vai dar uma mexida na equipe, haja vista que não tava vindo dando certo. Ele vai manter os mesmos caras dentro do campo? Daniel, eu acredito que ele não vai arriscar e fazer mudanças drásticas na equipe, não, porque é pior. Eu acho que ele vai mudar alguma coisa, porque se não tá dando certo um negócio que vem e vindo, você tem que mexer pra fazer alguma coisa. Daniel, mas mexer, mexer numa equipe, apostar num novo, numa última rodada e decisiva, é muito complicado. Mas ele vai botar o tempero dele. Sim. O Leandro Senna vai botar o tempero dele, né? Agora o tempero dele, Daniel. O Leandro Senna conhece futebol, conhece o América, sabe de onde tirar leite dos seus jogadores. Mas o tempero dele, Daniel, vai ser mais mental, mais psicológico. Psicológico, né? Não adianta mexer numa hora dessas em peças que você vai dar tiro no escuro. Só sei de uma coisa, o América vai ter que jogar na vertical o tempo todo e buscar o resultado. Sim, sim. Senão vai ficar difícil garantir essa vaga. O empate não serve pro América. Não serve. Daqui a pouco a gente vai ver a classificação. Vamos ouvir o técnico do Potiguar de Mossoró, Luciano Quadros. Luciano, qual a importância dessas três vitórias consecutivas? Com certeza foi de suma importância pra que a gente pudesse chegar ao final da competição, nesse último jogo do turno, com condições vivas de fazer esse jogo contra o América, pra vencer e conquistar a nossa vaga na final. Jogo difícil, jogo duro contra uma equipe grande dentro do estado, que vem de uma situação complicada também, jogando a sua vida, pra que dentro dos outros resultados possa também participar da final do turno. Então, jogo grande, jogo de duas boas equipes, jogo aberto, porque os dois precisam vencer. Então, espero um jogo franco, um jogo onde todos queiram jogar futebol de alto nível e, com isso, aquele que se portar melhor dentro de campo, na parte tática, técnica, física e mental, possa sair vencedor. Espero que nós estejamos numa tarde inspirada, que a estratégia que a gente adote seja colocada em prática da melhor forma possível e, consequentemente, dentro daquilo que colocarmos em prática, consigamos fazer a nossa vitória pra continuarmos brigando aí por esta final. É isso aí, meus amigos! Está aí o Luciano Quadros, comandante do Potiguar de Mossoró. O bicho vai pegar amanhã aí na cidade de Mossoró, no Nogueirão. Potiguar e América, amanhã, quinta-feira, três horas da tarde. Quer dizer, todos os jogos serão às três horas da tarde. Daqui a pouquinho, no telão aqui, o detalhamento de todos os jogos da última rodada do Potiguar, que será amanhã e na sexta-feira. E agora, Donato, quando eu vou falar em seguro, você lembra o quê? Natureza corretora de seguro. Então, isso é fácil. É fácil, né, papai? É mais fácil que fazer um dois. É, né? Bota aqui na tela, Eri. Aqui a logomarca da Natureza Corretora de Seguros. Meus amigos, olha, na hora de contratar seguro de vida, seguro saúde, seguro pro carrão, seguro pra casa, seguro pro sítio, seguro pra bicicleta, pra moto, seguro pra smartphone, não tem pra onde correr. Contrate agora os serviços na Natureza Corretora de Seguros. É a garantia do seu patrimônio. Hoje em dia, Donato, as pessoas estão colocando o seguro até nos smartphones. Por quê? Tem iPhone, tem o Galaxy aí de oito, nove, dez mil reais. Então, você não pode vacilar por aí. Você tá vendo como é que tá a criminalidade no nosso estado, né? Então, comprou o seu produto, comprou o seu negócio, coloca no seguro com a Natureza Corretora de Seguros. É a garantia do seu patrimônio. Manda o zap agora. 99121-0546. Manda o zap. Olha, eu tenho um carro. Quanto é o seguro? Eles já te mandam a cotação agora pelo WhatsApp. Moleza, moleza. Natureza Corretora de Seguros. Beleza, Donatão? E agora a gente confere a última e decisiva rodada do segundo turno do Campeonato Potiguar. Quem será que chega na finalíssima do segundo turno? E o campeão vai disputar com o Globo, que foi o campeão do primeiro turno, o título de Campeão Nota Potiguar 2021. Tá aí, Daniel. Vamos lá. De olho na tela, de olho na bandeira. Olha só como eu disse que pro América contra o Potiguar não interessa empate, interessa vitória e ainda tem que torcer para o Santa Cruz tropeçar. Verdade. Se o América empatar, ele vai a 12. Não chega nunca. Não, se o América ganhar, Daniel, vai a 14. Mas se o Santa Cruz também ganhar, vai a 15. E se o ABC ganhar, vai a 16. Aí reou-se. Entendeu? Reou-se. Então, o América precisa vencer e torcer para o tropeço de Santa Cruz e ABC para ele estar garantido na final do segundo turno. Vida complicada. Tem que vencer o América e torcer por um tropeço aí do Santa e do ABC. Tá aqui. Potiguar e América. Amanhã, 3 da tarde, Nogueirão, transmissão no YouTube da Bande Natal. Quem perder aí, meu amigo, tá eliminado. Vamos lá. Precisa vencer. Amanhã, ABC e Açú. Amanhã, também, Palmeiras e Santa Cruz. E na sexta-feira, Globo, Força e Luz. Esse jogo, Daniel, como não influencia na última rodada, ficou para a sexta-feira. Beleza, então. Encerramento de mais um programa Jogo Aberto. Um abraço, Alagoas. Um abraço, Rio Grande do Norte. Tchau. I have to go now. Tá ligado. Tchau. 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 Tchau.